Olá Paulo, muito boa tarde para você e para todos que acompanham o programa Balanço Geral. Estamos aqui, manhã de segunda-feira, último dia do mês de novembro do Centro de Presidente Dutra para falar um pouco da movimentação no centro e também para falar a respeito dos casos da Covid-19. Porque a Secretaria Municipal de Saúde divulgou na última sexta-feira o boletim epidemiológico que informa que até hoje, desde o início da pandemia, já foram registrados em Presidente Dutra 2.187 casos da Covid-19. Esses números, em relação ao último boletim, que foi divulgado na quinta-feira, Paulo, teve um aumento de 12 novos casos, ou seja, aquele patamar que a gente estava de os casos estabilizados, não. Continua aumentando os números de casos da Covid-19 em Presidente Dutra. Aí a gente fica se perguntando, atribuir isso ao quê? Já que as campanhas eleitoriais acabaram, mas a gente vê que no centro aqui a movimentação continua constante e o uso de máscara, quase ninguém está usando máscara e distanciamento social, zero. Ainda em relação aos números, Paulo, foram recuperados 2.135 pessoas no município de Presidente Dutra. Os casos ativos são 18 em relação ao último boletim e, infelizmente, aqui no município morreram 34 pessoas vítimas da Covid-19. A gente segue com você direto nos estúdios e, a qualquer momento, mais informações aqui direto do centro de Presidente Dutra.